Oi, negrinhas! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma equitação noturna. Dá, mas não sei nem o que é uma equitação quanto mais noturna. Como é que faz esse troço de uma equitação noturna? Pra que que ele serve? Hoje eu vou explicar tudo aí pra vocês. Vem comigo! Neguinhas, pra começo de conversa, uma equitação significa passar óleo no cabelo. O óleo precisa ser vegetal e o cabelo precisa estar sujo pra receber a uma equitação. A uma equitação entra na parte de nutrição porque óleo é pra nutrir, certo? E se uma equitação faz com óleo, logo uma equitação entra na etapa de nutrição do cronograma capilar. Mas por que que a gente precisa prover o óleo no cabelo? Pelo fato de que o nosso cabelo é crespo, é cacheado e normalmente a oleosidade natural que sai daqui da nossa raiz, ela não chega até o final do fio porque o cabelo ele tá assim. Então é muito difícil ela chegar até o final do fio, certo? Por isso que o cabelo liso ele é bem mais brilhante. O cabelo liso ele tende a ser mais oleoso porque o fio é reto. O óleo sai de lá da raiz e vai direto pra baixo, entendeu? E os cabelos crespos tendem a ser bem mais ressecados porque eles são bem mais fechadinhos. Gente, o óleo ele nutre, ele tira o ressecamento, ele tira aquele aspecto de opaca do cabelo. Ele faz muitas maravilhas pro cabelo. Aquele cabelo que tá seco, aquele cabelo que não tem brilho, aquele cabelo que tá... Ele resolve todos os problemas, então é muito importante a gente devolver esse óleo pro nosso cabelo pra que o óleo da raiz não chega, então a gente vai lá e põe, a gente vai lá e devolve. Gente, no mínimo uma vez por semana. Se você fizer uma meditação uma vez na semana, seu cabelo já vai tá babado. Você vai substituir a nutrição com aquele creme que é nutritivo pela meditação, entendeu? Muitas crespas, elas fazem bastante meditação antes de lavar o cabelo porque ajuda bastante pra desembarassar, ajuda bastante pro shampoo não ressecar. Então elas fazem isso, isso é muito legal, muito interessante, tá? Gente, a meditação noturna nada mais é do que você colocar óleos no seu cabelo durante a noite e te deixar a energia a noite inteira, a madrugada inteira no seu cabelo. Não que as meditações normais de 30 minutos não vão fazer efeito, porém a meditação noturna ela vai potencializar muito, muito mais aquela meditação que o seu cabelo vai receber, aquele óleo. Vem comigo, vamos aprender como é que faz essa meditação aí. Dentro de tudo, seu cabelo tem que tá super, super sujo. É importante também que ele seja seco, não lave o cabelo pra fazer a meditação porque o certo é fazer com ele sequinho, tá? Ele tem que tá sujo e seco. E bem necessitado, como vemos aí na imagem. Você vai separando o seu cabelo, eu faço nessa ordem que vocês estão vendo, eu começo pela frente, vou arrastando ele pro resto da cabeça. Eu acho que assim fica mais fácil, mas vocês veem o melhor jeito pra fazer, o melhor jeito aí de distribuir. O importante é que todo o cabelo receba óleo. Eu faço mecha por mecha, parte por parte. Eu massageio bastante, eu faço bastante carinho nele. E capricho bastante nas pontas, porque as pontas que são as mais prejudicadas, principalmente quem tem descoloração, que com certeza a descoloração, ela tira muito o óleo do cabelo, tira muita água do cabelo. Então é muito importante quem tem descoloração caprichar bem mais aí nas meditações. Eu passo bastante nas pontinhas do meu cabelo. As que eu mais tenho que dar o meu sangue, dar o meu melhor, entendeu? Depois disso, eu tiro todos esses rolinhos da cabeça, faço bastante óleo de novo, bem nas pontas, eu vou encharcando as pontas, encharco de verdade. Até o cabelo falar aí, tudo bem? Eu tô legal, vou parar de passar óleo. E faço um coque. Nessa de fazer o coque, minha filha, prepara o marido, sei lá, se você é casada, prepara aí a cama. Porque você vai deitar com ele na cabeça e vai dormir com ele na cabeça, tá? O meu é ele não liga, porque ele já sabe as coisas que acontecem. E outra, eu usei o óleo de coco, tá? Esqueci de falar pra vocês, gente, os tipos de óleos que vocês podem usar. São vegetais, tem óleo de coco, tem óleo de manga, você pode usar óleo de azeite extra virgem, que você encontra no mercado. Qualquer tipo de óleo que seja vegetal. Eu usei o óleo de coco, por isso mudava de caixa, mas você pode usar qualquer óleo que você preferir, tá? E voltando pro assunto do Bruno, gente, ele já tá acostumado pro cheirinho, porque o óleo de coco dessa online é muito gostoso. Então, não vai deixar ele chateado e nem vai deixar cheirando ruim do travesseiro. Como meu cabelo tava super seco, eu não precisei colocar sacolinha, não precisei colocar toquinha pra dormir, porque o meu cabelo tava muito seco e ele chupou todo aquele óleo. E, tipo, se eu passasse a lua nele, não ia sair nada de óleo, porque ele tinha sugado completamente. Então, eu não vi necessidade de colocar uma sacola ou uma toquinha pra dormir, porque ele ia ser transferido pro meu travesseiro. Mesmo que se fosse transferido, depois a gente lava o fronho e tá tudo certo. Mas, se você quiser, usa uma sacolinha de mercado, veja as matuquinhas e bora dormir. A noite inteira aquilo lá vai fazer efeito. No dia seguinte, tu vai acordar de uma dúvida que muitas pessoas têm na hora de lavar. Gente, sim, lava com shampoo. Nada de só enxaguar, porque aquele óleo fez efeito a noite inteira. Imagina se você só passa água nele e depois finaliza ele do seu jeito, o cabelo vai ficar assim, ó, bem chupadinho. E não é isso que a gente gosta, não é isso que a gente quer, né? Então, gente, é importante vocês lavarem com um shampoo de limpeza. Eu usei esse shampoo detox da Salon Line, que é o verdinho, que é da linha Bomba também. Ele controla a oleosidade da raiz do cabelo. Ou seja, as pessoas que têm a raiz oleosa, é muito legal você usar esse shampoo detox, porque ele vai fazer realmente uma limpeza muito bacana. Você pode usar qualquer shampoo que você preferir, que você goste, que vá limpar bem o seu cabelo. Não, gente, não se preocupem, porque ele não vai remover tudo aquilo que a gente colocou no cabelo na humectação. Ele só vai diminuir, tirar o excesso daquele óleo, porque foi muito óleo, né? A gente termina aquilo, né? Então, o cabelo, tudo aquilo que ele tinha que sugar, ele já sugou, não vai mais sair nada. Não vai sair a nutrição que você fez, mas vai tirar o excesso de óleo dele. Então, é muito importante você usar um shampoo de limpeza. Depois, isso é uma particularidade minha, tá? Mas eu gosto muito de hidratar o cabelo. Eu hidrato ele depois de passar o shampoo. Eu tenho um minutinho, só pra dar aquela fechada mágica lá. E eu uso esse da SOS Bomba, que eu gosto muito, que é uma das minhas máscaras favoritas, prediletas. Depois eu fechei com o condicionador normal e segui minha vida. E o cabelo, gente, ele fica, tipo, muito, muito leve. Muito brilhante, brilhoso. Você sente o desembaraço dele na hora, quando você vai pentear. O resultado que você vê na hora já, sabe? E o resultado, praticamente, é esse. Eu estou no meu day after, tá? O meu cabelo tá super brilhante. Eu acho, né? Eu dormi com ele preso e soltei. Ficou assim. Então é isso, negrinhas. Espero que vocês tenham aprendido aí como é que faz uma meditação noturna, tá? Comenta aí aqui embaixo se você já sabia como que faz, se você faz sempre. Não se esqueça de curtir esse vídeo pra mim, dar seu like, que é muito importante. E se inscreva no canal. Você fazer parte da família de negrinhas? Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Assim ficou muito fake. Não, amor. Tchau, tchau, tchau.